Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o csgo.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nenhum você tem a chance de profitar e conquistar aquelas skins que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom AMIGO para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar. Corre lá agora e usa o cupom AMIGO. Link na descrição. Boa sorte! Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, galera. Estou hoje mais um dia no csgo.net. Lembrando a vocês, código AMIGO ativa aí, além de ser ilimitado, tem brindes também. Você pode fazer, usar quantas vezes quiser, depositar quantas vezes quiser e ganhar quantos brindes você quiser, né? Cada vez que depositar um brinde. E além disso, você ganha 35% de bônus e colocando o csgo.net no link, você ganha mais 15% de bônus. Ou seja, você ganha brinde limitado, praticamente, né? Tipo assim, toda vez que você usar, você vai ganhar um brinde, toda semana você manda um brinde. E se você depositar 10 vezes, você vai ganhar 10 brindes aí, beleza? E você ainda ganha bônus ilimitado, cara. Muito top. Bora lá, então, guys. Bora pro vídeo. 265 dólares, manos. Estamos hoje aqui. Vamos abrir... Vamos abrir aqui algumas caixinhas, cara. O que eu posso fazer hoje com 265 dólares, guys? Mano, eu vou abrir o bitcoin a 5 dólares. Eu vou focar na bitcoin hoje. É a primeira vez que eu vi essa caixa com esse preço. Na verdade, é a segunda, né? Eu nunca fiz um vídeo exatamente dela com esse preço, porque pra mim é um preço novo. Então, eu vou fazer um videozinho aí com esse preço 5.12, que é um preço novo pra mim. Um tempo atrás não tinha existido esse preço aí nessa caixa, não, velho. Vamos ver como que ela é. Lembrando, cada vez que eu sacar cada preço, essa caixa meio que muda as porcentagens dela de drop. E tem preços tipo 27 dólares, que é muito bom. Tipo... Tem preços tipo 9 dólares, que ela fica muito ruim. E vamos ver como que é essa de 5 dólares aqui. 4 dólares é muito boa também. Eu já drobei faca, já teve escrito eu dou faca aí. Então, bem god. Ó, até agora tá dando profit com esses 5 dólares de preço, hein? Espero só que ela não mude o preço no meio da gravação. Ela muda a cada hora, por exemplo, a cada... A cada tempo ela muda, né, o preço. Aristocrate, Aristocrate e litro. 11 dólares. Beleza, não pagou, mas foi quase. Não tá ruim. O problema da bitcoin é quando ela dá muito prejuízo. Esse cara aqui tá profitando bastante, hein? Vamos ver... O que vai acontecer é o barulho do ventilador, guys? Tô gravando que tá muito calor, tem o ventilador na cara. Agora dá uma prejuízo. Tem dia que tá muito frio, tem dia que tá muito calor. Não dá pra entender muito o que acontece no Brasil, cara. Tá, mano. Eu queria muito uma faca com 5 dólares. Eu ia ficar muito feliz, principalmente se fosse uma baianeta. 29 dólares. Pagou bem. Pagou no lodge. Vamos ver. Vamos ver. O que é isso, cara? Melhor preço, capa. Tá dando muito profit, cara. Tipo, uma hora ou outra dá um prejuizinho, mas quando a profit dá demais, cara. Melhor preço da bitcoin, será, cara? Esse preço aqui de 5 dólares? É um preço novo. É... Acho que faz mais ou menos um mês que tá pegando esse preço aí só. Antigamente não tinha esse preço e... Tá dando bom, cara. Realmente tá dando muito bom esse preço dela aqui, cara. Ó, compensa abrir, hein, cara, com esse precinho aqui. Vamos ver. Nossa, agora deu ruim. É a bitcoin, né? É a bitcoin. Uma hora ou outra vai dar ruim. Mas, claro, por isso que você sabe que você tem que sempre tentar abrir o máximo possível dela. Pra tentar pegar uma skin bem cara. Mano, uma hidropônica eu ficaria muito feliz, cara. Sem brincadeira mesmo. Tá, outro prejuízo. Isso daqui não tem como pagar, eu acho. É, não tem como. Outro prejuízo. Agora começou a dar meio ruimzinho. A gente começou com 265 dólares. Tem que ter mais do que 265 no final pra ter dado profit nesse teste de caixa aqui, velho. Vamos ver. 206. 206. 206. 3, 5. Vamos ver. Aqui pode vir 12,50. Beleza. Tá. Tá dando prejuízo agora. Mas já deu muito profit ali no começo, então pode ser que pague. Só que tá dando prejuízo grande agora também. Tá perdendo aí 10 olhinhos ou mais por abertura. É, parece que começou a dar ruim. É a bitcoin, cara. Essa caixa nunca dá bom muitas vezes, velho. Então, isso que é o foda de abrir muita dela. Mas vamos ver quanto a gente vai ter no final. Eu ainda falo que a gente vai ficar no prejuízo se a gente não pegar alguma coisa boa nesses últimos 25 dólares aqui. Ó, pegamos mais uma skin boa, valendo 20 dólares no mínimo. Então, beleza. 20 dólares, né? 29 dólares. Então, pode ser que a gente esteja no profit, mas não vai ser um profit grande não. Se a gente vai no profit, cara. Tá deixando claro já. Opa, agora pegamos uma hyperbiche. Ela pode vir até 200 dólares, essa hyperbiche aí. Veio 45 dólares. É, agora a gente tá no profit, cara. Eu tenho quase certeza que a gente tá no profit agora. Sobrou 4 dólares. Se vir uma 570, a gente vende, abre mais uma. Não veio. Ah, mas veio uma P90. Essa aí, se ela valer 60 centavos, dá pra vir mais uma. 3 e 30. Eu não vou nem vender. Que isso, cara? Não pagou, mas pra mim que essa P90 era baratíssima, velho. E pra finalizar, vamos abrir aqui uma dessa... All in all pay. Deixa eu pegar uma up de 160 dólares com 2 dólares, cara. 4 e 3, né? É igual demais. Hoje que digo inscrito aí que já pegou 6, daí a gente tá atrás da 7. Deu ruim. E não vai dar pra vir mais uma, 2 dólares. A gente vem aqui e abre uma dessa caixa que tá muito god, cara. Tá muito legal. 306. Quanto? 278. Profitamos 13 dólares. Eu falei pra vocês que se a gente tinha as profissões, não ia ser tudo isso. E beleza. Vamos fazer uns contratinhos aqui agora com essas 5-7, cara. E de resto eu não vou arriscar as skins cara, porque eu quero ficar no Profit. 1,52. E tiramos 1,58. Profit. Mais uma aqui com essas Glock, essas skinszinhas aqui de um bolinho. 7,55 e tiramos 14 dólares. Nossa, que Profit. Fui Profit esse contrato aqui. Essa daqui é 6 dólares, não. Tá aí fora. Eu não vou arriscar tudo isso. Eu quero arriscar só a skin baratinha mesmo. Até 1 dólar. Até 2 dólares no máximo ali, chorando. E essa daqui é o último contrato. 10 dólares. E pode vir até 40. E veio pra gente 15 dólares. Guys, estamos finalizando então aqui com... Com... 290 dólares. Profitamos aí no contrato no final. E, claro, vamos fazer um aprimoramento. Só pra gente não falar que a gente não fez nenhum no vídeo, cara. Vou dar o aprimoramento aqui, o safe. Safe do safe. E... Vou pegar essa... Deserto, achei que é bonita. 67%. Eu gosto bastante do modo aprimoramento, cara. Claro, é difícil pra mim. É difícil, eu não tenho muita sorte nesse modo. Mas, beleza. Bora lá, guys. Então terminamos aqui com... 293 bem nice. Compensa abrir ela 5,5 dólares. Só não abre muito, que vocês viram que deu ruim, né? Mas é um preço muito bom pra essa caixa aqui. Testamos a Bitcoin a 5,12. Lembrando, isso aqui foi o pedido de um inscrito, beleza? Se você quer pedir um vídeo, está tendo uma caixa aí. Comente aí. Então é isso. Utilizem o código amigo, façam o formulário que está na descrição. Valeu, falou. Fui. Um abraço a todos.